Olá crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula de educação física. Hoje a nossa aula vai ter três atividades, correto? Vai ter a corridinha, com exercícios de equilíbrio, tudo bem? Se você trabalha com a organização motora, vai ter o nosso pique-bandeirinha e nosso coelhinho-sele-a-toca. Então dessas três atividades, duas são atividades quarta bimestre que vale ativo. Então acompanhe, observe como você deve fazer atividades. Então alunos, nessa nossa primeira atividade, vocês observam que temos um colchonete, dois pratinhos, um amarelo, um amarelo, um vermelho e um vermelho. Correto? Qual que é a atividade? O tio vai fazer um movimento, exemplo, lá só com a perna só. Vou dar a volta e depois ter deitado no colchão fazer um movimento de gangorra. E aí vou ir e voltar, na segunda eu tenho que levantar, correto? Aí eu levantei, vou fazer outro movimento. Uma atividade legal, onde você tem que ter um pouco de coordenação motora, um pouco de esforço físico, por causa você vai ter que agachar o tempo todo, né? Que é lá no colchão, tá bom? Antes disso, nós iremos fazer a nossa atividade do alongamento e aquecimento, tá? Vamos lá, coisinha simples. Jogou o pé, desceu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Comenta o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Levantou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Depois de um lugar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Com o chinelo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então tá feito o nosso alongamento, o nosso aquecimento, vamos para a atividade. Então, como o Timito falou, ele tá bom no movimento dele, que eu vou ter que fazer a gantula, tá? Primeiro movimento que eu vou fazer, só lateral, tá bom? Só aqui, ó. Só um lado. Meu lado direito, agora eu vou fazer a gantula, entende? Ó, empurrar o corpo, puxei, levando. Tem que ir para o lado direito, fazer para o lado esquerdo agora, só lateralidade. E aí, vem, vem. Tira para a gantula. Um, dois. Levantei. Trabalhar só, com o pé só, só vou para a direita, com o pé esquerdo, ó. Apera de novo. Trabalhar só, com o pé esquerdo, com o pé direita, agora. Trabalhar só, com o pé esquerdo. Trabalhar só, com o pé esquerdo. Um, dois. Levantei, só um momento da minha perna, ó. Com o braço. Voltei, me acordou de novo. Levantei. Então, eu tiro aqui, meus movimentos, já que você pode fazer na sua casa, um aplicativo, tá? Pode seguir o mesmo segmento? Pode. Quer fazer outro? Podem também. Tudo bem? Não significa que tem que seguir o caderno do tipo aqui. É só uma explicação e o movimento que vocês podem fazer, tá? Pode aumentar? Pode. Pode fazer outros? Podem. Tá bom? Tudo bem? Olá, alunos. Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui, mais uma atividade do quarto bimestre. Mais um jogo, tá bom? Hoje nós iremos brincar com o quinto ano matutino sobre o jogo, é... Pique Bandeira. Então, vamos lá. Hoje, o quinto ano está aqui com o tio. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Como o tio Vito sempre falou, aqui estamos divididos o quê, galerinha? Seu time A tem quantos alunos, Gustavo? O seu, Paulo? Sim. Então, no total, são dois alunos. Certo? Preste bem atenção. Dividido na nossa quadra aqui, tá? Como vocês sabem como que é, tá? Então, aqui, ó. Lá está o pino, como se fosse a bandeirinha. E dentro dessa área onde está aí o pino, é que fosse a área reservada onde o jogador ou o aluno não pode ser tocado, tá? Como aqui a gente também joga com o bambolê. Mas o tio Vito achou interessante hoje usar o quê? Usar a área toda. Lembrando que como nós brincamos aqui, tem uma determinada distância, tá? Matheus ou Bianca, pode ficar em cima da bolinha do pênalti aí, por favor, da quadra. Aí. Essa área pode delimitar da onde o Kiko faz. O time que está protegendo a sua bandeira pode ficar, se tiver alguém aqui. Matheus, vem aqui, por favor, pro tio. Faça aí como se fosse o time adversário. Pode entrar dentro da área aí, por favor. Então, aqui no caso, aqui está demonstrando o Matheus como se fosse o time adversário da Bianca. Eles são do mesmo time. Então, a Bianca não pode passar dali. Matheus, sai da área vermelha. Bianca, vai até ele. Aí, a Bianca pode fazer esse movimento, porque ele está fora da linha. E aqui está a Bianca. Bianca, você pode ir até onde? Se estiver lá dentro. Até aí. E se ele sair, ela pode correr atrás dele. Correto? Tudo bem? Matheus, coloca aí. Iremos começar aqui, como está dividido. Tudo bem? Kiko Anderson, estão preparados? Sim! Podemos começar? Sim! Então, está bom. Então, galera, como o Kiko Anderson falou, iremos dar início ao nosso jogo. 3, 2, 1, 3, 2, 1, valendo! Ele pode puxar um a 1, se puxar para o campo adversário, zero. O Nathanael aqui, o nosso aluno, ele está com o pé dentro do campo dele e o outro pé dentro do campo do adversário. Aqui ele pode. Ele não pode ser queimado. Mas se colocar os dois pés no campo aqui onde está o Gustavo, ele é queimado. Tá bom? Presta bem atenção nesse esquema que eles montaram aqui para o KD Feza. Tem o Matheus e a Bianca aqui no fundo. Sendo que lá na frente... Opa! O GOL está aqui agora. Presta bem atenção. Hoje, agora, os dois alunos Gustavos estão na linha onde fica a bandeira protegendo. Correto? Se o Matheus sair, ou se o Gustavo sair, um dos dois, o Gustavo sair, além da linha vermelha, sair para a parte verde, os dois podem atacar, no caso, e tentar congelar eles. Tá bom? Então, alunos, como vocês observaram, na atividade aí, os dois times avançaram e chegaram até o ponto da bandeira, correto? O aluno Nathanael pegou a bandeira, esperou um pouco e passou esperando o quê? Passasse com a bandeira até o final, tá bom? Espero que você goste da atividade, atividade legal, tá? Tipos de resistência e força. Mas por quê? Por causa que você tem que movimentar o tempo todo e observar se o seu colega está vendo ou não. Para você passar despercebido e chegar até o seu campo e marcar um ponto. Tá bom? Essa foi a nossa atividade Pico Bandeira. Espero que você tenha gostado. Então, vamos lá, galerinha. Como o Tio Vitor passou, teoricamente, as atividades desse quarto bimestre, hoje iremos mostrar com os alunos do quinto ano despertino a atividade Coelhinho sai da toca, tá bom? Como vocês observam, tem três tocas, certo? Com dois alunos fazendo a toca e o coelhinho dentro. E o aluno David, o coelhinho sem estar na toca, tá? Então, o Tio Vitor vai dar o comando e eles vão reagir lá, tá bom? Preparado, galerinha? Vamos lá. Presta atenção, só depois do três vocês vão correr, tá bom? Coelhinho sai da toca. Um, dois, três. Boa. O André agora é coelhinho fora da toca. Coelhinho sai da toca. Um, dois, três. Sobrou o David. Coelhinho sai da toca. Um, dois, três. Coelhinho sai da toca. Um, dois, três. Tio já agradece de sempre para a turma do quinto ano despertino. Um abraço a todos. Tchau. Alunos, atividade dessa semana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa atividade. É uma atividade interessante, tá? Alguns não conhecem, outros conhecem. Tudo bem? E queria relembrar para vocês que vai estar na nossa plataforma, a nossa revisão, tá? Do nosso conteúdo do quarto trimestre. Façam, olhem, tá bom? Revisem. Tchau para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijo.